Lançamento por entra, vem a batida! É agora, gol! O Vitória abre o placar! Um gol com muito estilo, golaço! O craque é aquele que interdeu o lance, esse sabia tudo antes que a bola chegar. Belo gol! Tinha jeito pro meu bem. Já saiu o primeiro gol e ainda nem aquecia a garganta. Jogou na frente pra ver o que dá. Wagner, aí ele pensou, vou botar o cara pra correr. Osvaldo, recebeu a bola! A posição é boa! Me pareceu falta ali, o juiz marcou. O juiz levou só na conversa, não sai o cartão. E ele tenta afastar o perigo. Jogou lá na área. O que é isso, rapaz? Passe muito ruim. Bola lançada para o ataque! Opa! Tirou dali do jeito que deu. Léo. Recebeu em boa posição. Desvio na zaga. É escanteio. Subiu e meteu a cabeça na bola. Gol! Eles querem liquidar a fatura rapidinho. Ele não perdeu tempo e só empurrou pra dentro. De tudo na vida, você precisa ter sorte. Ainda mais um goleador. Essa sobrou pra ele e ele guardou. E eles conseguem ampliar a vantagem. Pois é, é preciso ter sorte na vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer pra você, né? Deu um chutão pra frente. Ele tava esperto no lance, hein? Mandou um balão lá pra frente. Está tentando abrir espaço pela direita. A equipe ganha o lateral. Meteu a bola pra frente. Wagner. Fez a ligação com o ataque. E o time perde a bola no ataque. O jogo mal começou, mas o time não deu trégua.